Oi gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, que Deus te abençoe, te proteja sempre, já deixa teu like aí, já me segue, começa a me seguir hoje pra você não perder nenhum capítulozinho daqui do sítio, que vocês sabem que a gente mostra nossa vida real todos os dias por aqui. Deixe seu lindo comentário também, compartilhe com tua avó, teu tio, tua mãe, tua filha, teu filho, enfim, teu primo, teu amiga, pra poder assistir nossos vídeos, nossos conteúdos daqui do sítio. Hoje estamos fazendo uma horta, na verdade começamos desde, desde quando Chico? Segunda. Foi, desde segunda-feira a gente começou, a gente já forrou aqui as laterais, porque vocês sabem que as nossas galinhas ficam soltas, presas, soltas e presas, então não tem como plantar, vocês já viram que a gente já plantou, lembra com o Cunem daquela vez? E não deu muito certo, é galinha, é pato, é tudo, e aí a gente precisa ter a nossa horta orgânica pra gente comer nossos vegetais, nossas saladas, nossas coisinhas, né? E eu amo plantar, gente, colher também, porque a gente não vai plantar sem colher, né? Pudei minha mão aqui, mas tudo bem. Aí, peguei Chico aqui esses dias pra poder ajudar a gente, a mim ajudar a fazer essa hortinha, aí ele tá aqui ajudando. A gente já forrou, como eu mostrei pra vocês, de tela, aí a gente tá aqui colocando essas laterais aqui, ó, de... Uma reciclagem. É, uma reciclagem e uma contenção, né, que fala? É. Pra poder a terra não vazar? Isso. Pronto. E fica mais funda também. É, porque a gente também pretende plantar uma cenourinha pra gente ver se dá, né? Porque a moça falou que cenoura, só basta a terra ser... Funda. Funda. E também ela falou meio que, como é? Solta. A terra não ser barro grudado, sabe? Então, aqui como é areia... Boa tarde pro pessoal. Deixe de ser mal educado. Boa tarde. E aí, gente? Ela falou que só precisa ser a terra soltinha pra poder dar. Então, a gente vai fazer uma experiência, né? Plantar cenoura, plantar rabanete. Coentro, cebolinha. É simples, né? É. Não, tô falando esse negócio de raiz, que é fundo. Ah, o beterraba. O beterraba, que a gente comprou também. A mudinha, veio a mudinha. A gente vai fazer o teste. Se der certo, depois a gente vai expandir mais um pouco. Que terra aqui... Pro nosso consumo. Pro nosso consumo, é. Mas que terra aqui tem que dar, vender, emprestar. Vocês sabem, né? Que tem bastante terra por aqui. E aí, a gente vai... Se der certo, a gente expande aí. Pra gente ter bastante verduras e folhas. Pra gente ter nossas coisas. Até quando chega um amigo, a gente dá. Que a gente gosta disso, gente. Não adianta a gente ter e ser só pra gente. Eu gosto de dar. Gosto de oferecer pros amigos. Eu gosto de tratar as pessoas bem, sem olhar quem, né? E é isso. A vida é única e é pequenininha. Então, a gente tem que viver o hoje, sem pensar no amanhã. A gente tem que viver o hoje, sabendo também que amanhã pode estar no lugar daquela pessoa. Entendeu? Então, eu sou assim. Eu não gosto de passar por cima de ninguém. De pisar por cima de ninguém. Eu gosto de ser boa, ser dada, ser... Isso é isso. Do jeito que eu sou. Tá entendendo, né? Então, é isso. Aí, a gente tá aqui preparando a nossa hortinha orgânica. Aí, o Tico ia fazer só assim, gente. De terra. Aí, eu disse a ele. Se a gente colocar uma contenção aqui, a horta vai ficar maior. Então, aí, ele viu que a ideia da esposa dele era ótima, era boa. E aí, ele aceitou, não foi? Foi. 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 Foi mesmo. Aí, a gente tá aqui preparando pra plantar. Porque as mudinhas tá tudo aí. Não postei nada pra vocês ainda. Tô com a casa da minha mãe. Já voltei também. Tô aqui. E a gente, desde cedo, a gente faz um monte de coisa. Também eu fui fazer o almoço. E hoje também, é... Deixa eu contar pra vocês, gente. Deixa eu contar. Hoje também eu consegui realizar um dos nossos sonhos. Que a gente vai... Tipo assim, o primeiro passo já foi dado. Né? Só falta o restante. Então, graças a Deus. Graças a redes sociais. Graças a cada um dos seguidores que tá aqui. Me assistindo todos os dias. Aliás, a gente conseguiu comprar os nossos blocos pra fazer a nossa varanda, gente. A gente comprou ontem. O rapaz já veio entregar. Depois eu posto o vídeo pra vocês. É... Assim que eu tiver aqui uma folguinha. Porque eu quero plantar logo a horta, sabe? Pra aproveitar a lua. Porque a lua tá boa. Aí, o rapaz já veio entregar os blocos. Tá ali. Eu tô muito feliz. Muito grata a Deus. Muito grata a cada um de vocês. Muito grata a todas as pessoas que me ajudaram. Que chegaram juntos. É... Pra contribuir com isso, né? Com esse momento. E a gente vai fazer a nossa varandinha. Pra casinha ficar linda. Mais linda ainda. E é isso, gente. Vai ligar o motor, é? É. Deixa eu desligar aqui. O Tico tá ligando o motor. A gente tá aqui fazendo aqui. E aí, a galinha saiu do ninho. Ela tá chocando a galinha. E aí, saiu do ninho. E deixou o pintinho. É... Lá de fora. Acho que o Tico que sabe o que foi. Foi o quê, amor? Ah, sim. Ela já desceu? Desceu com esse. E não tem mais ovo? Tem. A outra deixou ela no lugar. Tu deixou ela no lugar? Chocando. Ah, sim. Comemos ovo? Sim. E não tem nenhum focado, não? Não. Olha. Não. E aqui, ela entrou aqui, ó. E tu disse, eu choquei a galinha com não sei quantos ovos. É lá. Limpa a boca que tu comeu, tá sujo. Ah, sim. Tu deixou ela só aqui em cima. Ah, tá pocando, tá pocando. Tá pocando aí, porque a lua tá boa. É, tá pocando. E ela abonou e subiu aqui. Entendi. Dez ovos. Ah, que tu chocou. Foi. A gança tá choca, gente, também. Daqui a pouco vamos ter gancinhas aqui no sítio. Pique xixico. É, pata choca. Outra pata tá por aí com os filhotes, também. E aqui, ó. Rapaz, acabou de trazer. Aqui tem 12 sacas de cimento. Um mileiro de bloco. Aqui tem esses blocos aqui, que é pra fazer os pilar. O pilar da varanda. E hoje vocês estão vendo nossa casa assim ainda. Mas se Deus permitiu, Deus já permitiu. Que os blocos já estão aqui. Deus é Pai e Espírito Santo e Eterno. Então, em breve, vocês não vão ver mais essa casa desse jeito. Essa varanda. Vocês vão ver minha varanda toda. A nossa varanda. Toda arrumadinha. Pintada. Toda... Do jeitinho que eu sempre sonhei. Abri as portas, brilho janela hoje. Tudo. Pra... Entrar o sol. Porque esses dias já estava tudo chovendo, sabe? Aí, abri tudo aí. Aí, estendi também roupas. Daqui a pouco a gente vai cobrir, né? O cimento. E é isso, pessoal. Estamos aqui na labuta da hortinha. Só vou postar esse vídeo mesmo pra vocês não ficarem sem vídeo agora. E depois eu mostro pra vocês como está ficando, tá bom? Porque eu sei que vocês... Muita gente fica em casa, deitada no sofá, sentada. Procurando algo legal pra assistir. E eu sei que vocês gostam da nossa vida real. Que a gente mostra aqui. Então, são duas horas da tarde de... Hoje é quinta, é, filho? Vixe, Maria. A semana voou. Duas horas da tarde, gente. De quinta-feira. E é isso. E o ganso fica assim, gente. Nervoso. Porque a esposa dele tá lá. Tá choca. Aí, a horta ficou bem aqui, ó. Que aqui... É pequenininha ali o tamanho. Vocês estão vendo? Ali já é o lago. A gente pega a água. Pra molhar. Cozinha. Pra vir pegar o tempero. Pra temperar. Aí eu quero também fechar aqui, ó. Eu já falei com o Tico. Pra gente fechar. Não sei se eu fecho aqui esse lado aqui. Ou o lado dali. Pra plantar as pimentas. Eu quero... Eu trouxe pimenta. Marmudinha. Acho que aqui vai ficar mais legal. Pimenta, couve. Essas coisas. Aqui, gente. Botei essa tela. Que é só pra empatar mesmo dos animais entrar. Pato, galinha. Aí o Tico tá fazendo a ponta do... Do pau. Pra poder a gente enfiar ali na terra. E segurar a contenção. Que a gente tá fazendo. Que madeira é essa? Um serengue. Demora, gente. De... De quebrar. De... De apodrecer. Essa madeira. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Depois eu mostro pra vocês a nossa hortinha quando eu estiver plantando. Beijo. Fiquem com Deus. Beijos. Beijo.